Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Luiz Guilherme sofre estiramento na coxa, e Gabriel Menino tem lesão descartada pelo Palmeiras. O meia-atacante Luiz Guilherme teve um estiramento na coxa direita detectado pelo núcleo de saúde e performance e deve ser desfalque no Palmeiras nos próximos dias. Por outro lado, o volante Gabriel Menino teve lesão descartada e faz tratamento contra dores na coxa direita. A dupla gerou preocupação em tempos distintos na vitória sobre o Cruzeiro segunda-feira pelo Brasileirão. Gabriel Menino deixou o campo ainda na primeira etapa, após sentir problema na coxa direita. O volante, no entanto, fez tratamento e não preocupa. O meia-atacante Luiz Guilherme, que sofreu a falta que originou o gol da vitória marcado por Flaco Lopes, foi diagnosticado com um estiramento na coxa direita. O jogador agora trata o problema sob os cuidados do núcleo de saúde e performance. Com isso, Abel Ferreira não deve ter baixas em relação ao time titular pensando nas quartas de final da Comebol Libertadores. Além de Gabriel Menino, o clube trabalha para recuperar o atacante Dudu, que vem sofrendo com uma lesão na panturrilha, após ter atuado no sacrifício nos últimos jogos. Antes de enfrentar o Deportivo Pereira pelas quartas de final do torneio sul-americano, no dia 23 de agosto, o Verdão irá jogar contra o Cuiabá no sábado, às 18h30 de Brasília na abertura do retorno do Brasileirão. E você torcedor Alviverde, o que acha da lesão de Luiz Guilherme no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.